Vamos falar, põe pra nós, quero aproveitar e falar da WBR, tem promoção em cadeiras. Alô WBR, alô Wilson! Olha que legal, gente. Última chance, hein? Não vá perder. Aquelas cadeiras lindas e maravilhosas que você gosta, né? Olha que legal, três parcelas de R$ 99,99 ou R$ 299,90 à vista. Você divide em três no cartão, três parcelas de R$ 99,99. Uma linda cadeira pra você colocar aí na sua sala, pra você colocar na sua área externa, na sua casa, na sua varanda. Gostou? Então aproveite, porque é por tempo limitado, cadeiras modernas, muito bem fabricadas, são lindas, alegres, né? E deliciosas pra sentar. Pode passar na WBR pra experimentar, tenho certeza que você vai gostar e vai levar uma vermelha, uma azul, uma verde. Não, verde não. Vai levar uma preta, uma azul. O Thiago vai levar uma verde. Olha a quantidade aí de cores pra você escolher, tá bom? Quer aproveitar? Passa no WBR, Campos Salles, 2322, Vila Independência. Campos Salles, 2322, Vila Independência. Pode entregar na sua casa também, é só você combinar. É só ligar no 3377-8010, 3377-8010 e a WBR entrega pra você na sua casa, tá bom? WBR, a qualidade pra você é na WBR. Olha que bacana. Um abraço, Wilson. Valeu, meu amigo. Muito obrigado. Tchau, Wilson. Tchau, Wilson. Tchau, Wilson. Tchau, Wilson. Tchau, Wilson. Tchau, Wilson. Obrigado.